Música 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 Glória, glória, glória Péssimo grande que vendeu a noite Música Música Irmãos levantadas Quero te dizer Tu és o rei dos reis Todo o poder Irmãos levantadas Quero te dizer Tu és o rei dos reis Todo o poder Glória, glória, glória Majestade e Deus forte Glória, glória, glória Tu és tão grande Pensei o amor Si Música Música Música